Nada é de graça. Tudo custa dinheiro. Se o impacto do custo, no entanto, não for sentido por quem está sendo beneficiado, fica a ideia de que não custou nada. A socialização oferece esse risco. As pessoas perdem, então, a noção de valor, a noção de custo. A gratuidade oferecida pelo Estado deforma comportamentos. O Estado deve fornecer o mínimo por conta dos impostos. Tudo mais precisa ser pago diretamente para ser usufruído. Até a próxima.